E eu percebi que nunca tinha venido a assistir daqueles gajos. Que engraçado. Hooooooly shiiiit! Vamos ver o que horas são? O que é isso? Ele bate acha que está seco? Não estava. Estou a valorizar. Não sei o que é que ele vai fazer. Ele foi para a garagem. Delete. Queres que eu vá aos últimos 1%? Eu agora estou deixando junto. Estou pequeno. O que é que ele me ajudasse com esta merda-mãe? Ele teve...